Música Vai som? Vai som? Vai câmera? Vai câmera? Gravando! Está no ar mais um episódio A Arte do Trade. Eu, Márcio Killing, um apaixonado, um fascinado pela análise técnica. Estou aqui com o meu querido Caio Scott, um apaixonado pela análise técnica. A dicção do Marcinho está funcionando hoje. Fico treinando em casa. Vocês não sabem, eu já sempre falo isso, mas vocês não têm noção o quanto ele erra essa palavra. É verdade. Mas aí eu indiquei alguns cursos de teatro para ele, cinema, teatro. De fono, de fono. De fono e tal, e ele está melhorando, parabéns. Só fala no microfone então também. Não, mas é que assim, minha voz é esplêndida, entendeu? Entendi. Então ela alcança. Estou feliz, hein? Estou feliz. O pessoal deve estar perguntando, o que os caras estão de camisa de futebol, né? É, isso aí vocês vão ter que ficar até o final do programa para entender esse negócio, né? Mas é porque hoje, esse episódio é o último episódio da segunda temporada Arte do Trade e estamos fazendo uma homenagem, né? Já que a gente tem o placar de times, já temos um palmeirense, um colorado, temos alguns flamenguistas, vários corintianos. Nenhum tanto assim, bota aí, gente, bota o placar aí, Will. E é o seguinte, gente, mais uma vez estamos aqui, lembrando que é um programa educacional que a gente tenta ajudá-los a encontrar o seu perfil operacional, a tomar um rumo, a trilha do game, né? E estamos mais uma vez felizes aqui. Marcião, eu que cheguei atrasado hoje, hein? Não é a primeira vez, já é a segunda vez, Scott. O que aconteceu com você? Cara, você está, ó, Cristiano Ronaldo para você, ó. Tu está se achando demais, irmão. O que é isso? Alguma coisa mudou na sua vida para você deixar de ser atrasado, né? Ah, uma hora a gente tem que chegar no horário, né, Scott? O que é isso, né? Não dá para ser zoado toda hora, né, irmão? Não dá. Até que, enfim, mas só que a gente chegou antes e a gente está te esperando aqui um tempo, né? É verdade, é verdade. O nosso convidado é a prova disso. É porque eu tenho uma preparação antes, né, Scott? É, acho que foi fazer um gargarejo lá e tal. Eu fui fazer algo que ninguém pode fazer por mim. Pula essa parte. Curtam, compartilhem esse programa, porque esse programa é especial e eu já estou ouvindo o pessoal lá de casa falando assim, ah, último programa, não pode. Reclamem com o nosso diretor aí, que tem que ter a terceira temporada. Com certeza. 2025? Ou está ruim, a gente tem que parar. Ih, eu acho que não, cara. Comente aí. Ou esses caras que não estão prestando, acho que o pessoal tem que cortar nós, né? Quer que troque? Vamos provar ou não? Mas eu estou muito feliz de fazer esse episódio, de fazer tanto a primeira temporada quanto a segunda. Cara, foi a primeira vez que o Scott foi buscar o convidado no aeroporto, hein? É, não, não. Mentira, mentira. Acho que eu já busquei mais gente. Já teve sim. Tem sola rodada aqui, velho. Tá louco, velho. É o motorista da rodada. Vamos às apresentações, Caio e Scott. Eu estou esperando por isso, está enrolando. Tem algum recado para dar antes, não? Ou só uns recadinhos só no final? O recado é, fique até o final. Para você descobrir. Vocês vão entender e descobrir essa maracutai que a gente está fazendo aqui hoje. Nosso convidado de hoje tem 48 anos, é goiano. E eu não entendo porque ele torce para o Flamengo, o Scott. Nem eu. Não tem time lá, né? Por isso. Ah, tem. Tem o Vila Nova, tem o Goiás, tem quem mais? Não sei. Ele é engenheiro civil, mas obviamente não trabalha mais com isso depois que conheceu o mercado, né? Entrou no mercado em 2001 e já em 2025 o cara já era trader. 2025? 2025. É, Marcos. 2005. Eu falo para vocês, tá vendo? 2005. 2005. Eu já estou querendo o ano que vem. Em 2005 ele já era trader, cara. Como é que era trader em 2005, Scott? Amigo, acho que era assim. E aí o que ventou? É, porque na plataforma era terrível. Tá, mas se ventasse para a direita era compra ou venda. Não, faz ao contrário, é melhor. É? É, isso é do contra. É? Brincadeira. Já teve mais de 50 mil alunos e é um dos principais responsáveis por você, por mim e pelo Scott estarmos operando neste momento, né, cara? Que não fossem esses caras cortar esse mato alto. Que isso, hein? Desbravar o conhecimento e ensinar tanta gente, com certeza nós estaremos aqui. Você já está jogando no tapetinho, irmão. É... Hoje está à frente do Trade ao Vivo e na BFR Investimentos Escritórios de Investimento da XP. Com vocês, que rubem os tambores. André Moraes, que que é isso? Que moral, hein? Não temos nem roupa para estar aqui. Não devia ter vindo de camisa de time. Tinha que vim de terno gravata. Eu falei, cara. Tinha batido no microfone aqui. Eu falei, eu falei, cara, vamos de terno. Ele, não, acho que vai pegar mal. Vamos de camiseta de time. E que honra por ele dar um pedacinho do GameCast, que é a ideia dele. A gente está aqui, né? Verdade. Ou seja, é o chefe, né? Ele e o Beto. Mas a ideia do GameCast é dele. Ele que pensou nessa coisa que ele é viciado em podcast desde 1999. Irmão, por que que tu foi falar que ele é o chefe? Agora eu estou aqui inseguro, cara. Só te botei na realidade para você ficar mais na boa aqui, entendeu? Tá bom, tá bom. Vou me conter. André Moraes, muito obrigado pela presença de você aqui. Veio diretamente de São Paulo para dar uma aula para os nossos espectadores e para a gente também, né? Pô, e eu vim só para isso mesmo. Então, é gravar o podcast, almoçar, bater papo, dar risada e ir embora. Fiquei um pouco chateado de os caras combinaram, assim, falar comigo de vir com camisa do time. Mas eu entendo, porque se eu venho com a camisa do Flamengo, acabo ofuscando as outras camisas que estão no recinto. Então, tudo bem que vocês não tenham falado. Eu entendo, tá? O Daverson mandou um abraço para você. Na verdade, o Scott achava que tu era corintiano. Ele falou, pô, como é que vai ter um corintiano e um palmeirense no mesmo... Nem vamos avisar para ele, então. Ainda bem que ele não é corintiano. Pelo menos ele é Flamengo. Tá meio a meio ali da família, né? Aquele vídeo que eu arrumei do Neto, fodeu, né? Cara, mas minha filha vai adorar, minha mulher vai adorar. Mas todo mundo lá em casa vai adorar. Que bela homenagem aí, cara. Olha o Vasca aí no meu parceiro. Ali sim. O Vasca, tamo junto, tá vendo? Aí sim. André, vamos ao que interessa, cara. Como é que era esse mato em 2005? Cara, era, de uma certa forma, tudo muito complexo, né? Você tinha algumas coisas que, naquela época, a gente conseguia se aproveitar. Por exemplo, a informação não era tão democratizada. Então, se você se informasse mais, procurasse mais, você tinha alguma vantagem sobre outros investidores, mas tinha um monte de coisa que era ruim, né? Primeiro, e que fazia mais diferença, era exatamente a questão da tecnologia, né? Eu cheguei a usar, para fazer uma ordem, internet de escada, né? Não fazendo day trade, não fazendo swing trade, mas lá, quando eu ia fazer meus primeiros investimentos, no início do home broker, lá para 2001, 2002, ainda era internet de escada, né? Você não tinha plataforma em tempo real, né? No primeiro momento. Era caro você ter essa plataforma em tempo real. Até que surgiu a Nelógica, se não me engano, entre 2004 e 2005. E aí você tinha uma plataforma que era final de dia. Então, no final do dia, você puxava as cotações, né? E, a partir daí, bolava as suas coisas para o dia seguinte. E depois passou a ter a plataforma RT, provavelmente em 2005, por aí. Que é aí que surgiram as primeiras tecnologias que, pô, passou a ajudar muito o investidor. Mas, ainda assim, cara, você não colocava ordem no gráfico, você não colocava ordem no book. Você queria comprar um contrato. Então, vamos lá, 133.180, que é o que está o índice futuro agora. Você tinha que ir no home broker e digitar lá compra, aí você tinha que colocar lá a quantidade, aí você tinha que digitar 133. E aí, depois, na hora do stop, você tinha que digitar o disparo e a execução. Quer dizer, fazer uma ordem não era uma coisa que você fazia em milésimos de segundos. Você levava um minuto para botar entrada, stop e tudo mais e tal. Então, eu acho que a primeira coisa que era bem diferente era isso. E, segundo, é que as corretoras não eram preparadas para atender o público trader. O público, primeiro, que não era preparado nem para atender o público de varejo, mesmo que você tivesse dinheiro. Então, as taxas cobradas eram muito altas, você não tinha ferramenta nenhuma, você não tinha, você tinha zero de alavancagem, que é uma coisa perigosa para quem está começando, mas para quem já tem mais capital é importante. Então, você ia operar Petrobras, porque, na época, não tinha negociação com índice futuro e dólar, você operava ações com day trade com ações, se você tinha muito dinheiro, mas você tinha zero de alavancagem. Então, Petrobras, na época, valia R$ 80,00 antes do split. Para operar mil papéis de Petrobras, você tinha que ter R$ 80,00 na conta. Nossa! E aí, para vencer uma corretagem alta, não dava para operar mil papéis de Petrobras. Então, às vezes, a gente fazia day trade em opções que estavam no dinheiro, porque ali, sim, você tinha alavancagem natural do mercado de opções. Então, essas dificuldades, ao longo do tempo, foram sendo vencidas. Primeiro, com tecnologia. Hoje, cara, você tem excelentes plataformas que se coloca a ordem, tira a ordem, muda a ordem, faz tudo em milésimo de segundo. Com um clique, você coloca entrada, saída parcial. E tem gente que ainda reclama, né, André? Tem gente que reclama ainda. Trader reclama mesmo. Trader é um bicho chato. E hoje, você tem, cara, corretagens muito baixas quando você quer ter uma assessoria e, se você for operar sozinho, você tem até corretagem zero, né? Então, o que mudou, principalmente, foi isso. Porque o resto, cara, é ser humano tomando decisão. Então, é tudo igual do que era naquela época, que agora, claro, nós tivemos aí os robôs que deram mais liquidez para o mercado, mas tiraram também o spread. E a gente se aproveitava disso para fazer uma outra operação e tal. Uma modificação ou outra. Mas, principalmente, tecnologia e corretoras que se prepararam para atender o trader. Isso mudou muito nesses, desde que eu sou trader, né, 19 anos, né? Que legal, cara. Então, faz total sentido que eu falei assim, como é que eu operava, né? Porque, assim, não estou falando que era achismo, mas era muito difícil, né, Andrézão? Eu fiz uma brincadeira aqui com o Moneriza Roma, porque ele operava dando ordem com seus funcionários que ele mandava o cara, ele botava, levantava a bandeira branca ou preta lá e os caras em cima das construções iam levantando as bandeiras até chegar a hora e ir no pregão de onde ele morava lá, né? Então, assim, não era exatamente essa época, mas, realmente, pô, quem lembra de internet de escada? Meu amigo. É, estava louco. Quem lembra do barulhinho, né? Que dificuldade. Quanto a gente evoluiu, né? E eu acho que... Muito, muito. A velocidade, a execução para fazer day trade, eu acho que a gente vem evoluindo muito, melhorando cada vez mais. Eu vejo com muito bons olhos toda essa evolução e, assim, quero agradecer, né? De novo, não é ficar rasgando seda, não. Todo o seu trabalho, tudo o que você vem fazendo, eu espero de verdade, irmão, assim, que você colhe todas essas sementes do bem que você plantou ao longo desses anos. Os seus bisnetos, os seus tataranés, todos colham, porque o bem que você faz ao mercado é uma pessoa incrível, única, né? Acho que é uma honra estar aqui com você. Uma honra poder ser seu amigo, poder mandar um ato. Você já resolveu um problema junto, chorar, reclamar junto e estar aqui junto contigo aqui, acho que é uma honra, né, Marção? Eu fico exogiado. Eu, quando crescer, eu quero ser igual o André Moraes. Eu acabei de falar isso pra ele. Falei, falei. Você não é a referência, cara. Mas falar pra você, cara, fui buscar ele lá no aeroporto, não veio de gol azul, nada não. Chegou no jatão brabo lá. É mesmo, né? A maleta, aquela maleta. É, o que é isso? Ele botou a caixa preta embaixo do braço. Cara, você sabe que eu morro de medo de... Eu prefiro vir de gol. De Boeing, que eu sei que eu morro de medo, então... Tá vendo? Eu já disse, ó. Eu não tive, eu vendi o meu, eu não quero dar essa lei. Não, não, não. Quem dera, quem dera. André, você chegou a conhecer o pregão Viva Voz, não? Cara, não. Pior que eu tive a oportunidade de ir lá... Vou lá, vou chutar um ano, 2004, 2005, tinha um... A Folha tinha um programa chamado Folha Investe em Ação. Então, era um simulador, o primeiro simulador que teve aqui no Brasil, de investimentos em renda variável. E ela dava uma premiação para os melhores colocados do semestre, do ano e tal. E teve uma vez que eu fui o primeiro ou o segundo melhor colocado desse simulador e ganhava uma visita à bolsa e tudo mais e tal. Eu morava ainda em Taubaté, então foi antes de 2007, que em 2007 eu me mudei para São Paulo, para São Bernardo do Campo. E aí eu pedi uma folga no trabalho para poder vir e conhecer e tudo mais, mas não consegui. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer, mas não conhecia. Eu conheço muita gente e trabalhei com muita gente que trabalhou no pregão Viva Voz, né? E é engraçado que os caras, cara, amam, amavam aquilo, assim. São as experiências, os caras contam histórias, se reúnem para contar as mesmas histórias vinte e tantos anos depois e dar risada das mesmas coisas. Eu que já fui, tipo assim, uns quatro, cinco encontros, já sei todas as histórias. Imagino eles que estão contando isso há vinte e tantos anos. E é engraçado, Scott, que uma das minhas repulsas do mercado financeiro era justamente ver aquela galera gritando uma com a outra e eu falava, caramba, eu nunca vou querer trabalhar aí nunca. E mordi a língua, mordi a língua tarde, gostaria de ter conhecido o mercado financeiro muito mais cedo do que eu conheci. E eu já ouvi algumas histórias também, cara, são geniais, né, cara? São. Com certeza. Andrézão, mas eu quero saber o seguinte, né, todo mundo conhece, quem não conhece o André Moraes é louco, tá? Não, quem não conhece o André Moraes deve estar há uma semana. Está entrando pela porta errada, velho. Não, está há uma semana no mercado. Não, está pela porta errada, né, acho que tem que passar, tem que passar. Seguinte, eu queria saber aquele curso, lembra daquele curso que você tinha que era? O que eu aprendi com 12 anos de day trade e a gente atualiza ele para quantos anos de agora? São 19. Pronto. Tá vendo? São 19 anos. É, são 19, né? E day trade, né, é uma coisa que, infelizmente, na época da pandemia, né, virou moeda para quem? Para aproveitador, né? Porque você tem fases de... Por exemplo, eu não sei se vocês se lembram, mas teve uma época que virou moda tal da Fazendas Reunidas Boi Gordo, né? Então, não, bota teu dinheiro aqui que vai multiplicar e tudo mais. Um monte de gente grande, jogador de futebol, técnico de futebol famoso, que já foi campeão do mundo e tal, enfiou dinheiro nesse negócio e aí depois descobriu que aquilo não funcionava e todo mundo perdeu dinheiro. Depois você teve o problema lá com a Vestruz, lá em Goiás, né, a Vestruz Master, uma coisa assim. E depois você teve muita pirâmide com criptomoeda. E o que aconteceu na época da pandemia? Todo mundo em casa, sem ter o que fazer, começaram a vender o day trade como... A solução do problema. A solução para os problemas, um troço fácil de fazer e que em três meses você ia estar ganhando milhões, né? Então, isso queimou muito o filme de operação day trade, né? Agora, o day trade, o day trader é um cara muito sério, é um profissional muito estudioso, é um profissional muito dedicado, um profissional muito disciplinado, né? É um profissional que estudou muito para ter sucesso, que estuda muito porque o mercado, a forma de tomar decisão não muda, mas você vai mudando de tempos em tempos, de volatilidade, então você tem que adaptar uma coisa ou outra, ou seja, é um cara sério. E esse troço é um troço sério, né? E quando você comunica isso bem, você acaba ajudando muita gente, né? Da mesma forma que quando você comunica isso mal, você acaba criando, cara, uma geração que vai ter o horror do day trade porque os caras vieram para cá, ficaram três, seis meses, um ano, alguns viciados que estão até agora e tal, mas que não conseguiram ganhar dinheiro, né? Então, faz 19 anos que eu estou fazendo day trade com as minhas limitações, porque eu sou analista, então eu tenho que fazer muita coisa fora do Brasil, com outras plataformas e tudo mais, a não ser aquilo que eu não indico, aí sim eu posso operar e falando sobre isso para quem deseja transformar isso numa profissão, mas de forma séria, né? Não é aventura. Pô, quer se aventurar, vai para o cassino, é muito melhor, bebida de graça, luz para caramba, entendeu? Dependendo de quando o cara é consumido no cassino, vai ganhar até o hotel, né? Fazer day trade não é aquela maluquice que a gente acha que é filme dos anos 80 e tal, cara, é 99% observação, calma, tranquilidade e 1% ação, é a coisa mais chata do mundo, né? Repete para a gente isso, André, 99% observação e 1% ação, né? E você aí querendo ficar clicando com o dedinho nervoso. Então, assim, se o pessoal puder colocar aqui na tela o que eu estou falando aqui, estou olhando o índice futuro aqui, a gente está falando. O que vai fazer aí, né? Eu vou vender aqui ou vou comprar aqui, se o mercado passar o dia inteiro igual foi ontem, sem encorçar nessas linhas, eu não quero fazer nada, entendeu? Então, é 99% é o de básico usado. O que a gente pode fazer é simplesmente colocar um alarme aqui, ó, né? E outro aqui embaixo e, cara... Olha aí. E brincar com os cachorros, tá certo? Jogar a bolinha para o cachorro e ficar esperando. É chato, né? Mas é sério, né? Então, para quem quer vir para transformar isso numa profissão e para isso precisa ganhar dinheiro, né? Porque você pode ter amor por uma profissão, se não dá dinheiro, porra, em algum momento você vai ter que arrumar outro meio de vida. Tem que ser sério, tem que ser disciplinado, tem que ter uma boa estratégia, enfim, né? Então, essas são coisas que a gente preconiza aí há bastante tempo. É uma profissão de alta performance que é dinâmica e você tem que estar 100% ligado, né? Sim. E eu acho que é legal a gente compartilhar... Você compartilhou comigo um vídeo essa semana do jogador de futebol comentando que 4% dos jogadores de futebol ganham mais de 10 mil reais. Por mês, né? Por mês. Por mês. E aí eu tenho minha opinião muito formada sobre isso, mas eu queria saber a sua. Você acha que é mais fácil o cara se tornar um jogador de futebol e ganhar mais de 10 mil reais jogando futebol ou no trade? Ah, o trade é muito mais fácil. Eu acho, tá? Eu também acho. O trade, ele depende de um tipo de habilidade que é mais comum, que é a capacidade de seguir regras, né? O futebol é... Primeiro que o seguinte, na Série A são 20 times, né? Cada time tem, vamos lá... 11. 22. Vamos colocar 30. 30. Então, você tem vaga para 600 pessoas que vão jogar futebol e receber um bom salário. Porque na Série B, você já não é a mesma coisa. Pode ser que tenha um ou outro na Série B e ganhe bem. Sim. Então, você tem um número de vagas limitado. Aqui no Brasil, você tem 600 profissionais que vão ter salários como muita gente faz, por exemplo, no day trade, né? Cara, no day trade não tem esse limite. No day trade pode ter... Você tem um milhão de pessoas operando, vamos lá, pode ter 500 mil vencendo e ganhando bastante dinheiro. Então, esse limite já não existe. Outra coisa, eu acho que jogar futebol em alto nível, como esses caras, é uma coisa muito mais complexa do que ter a capacidade de seguir regras, né? É, porque encontrar dentro da análise técnica ou dentro da leitura de fluxo o que você vai usar, cara, leva alguns meses, um ano, um ano e meio, o que é tranquilo. Ou seja, você vai encontrar aquilo que atende o teu perfil. A partir daí é ter a capacidade de seguir regra. Cara, isso resolve o problema. Eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando só que é simples. É muito mais simples do que, porra, se jogar bola em alto nível. O André tocou numa palavra que eu bato na tecla aqui, perfil. Perfil operacional, André. Eu estou há quatro anos no mercado e há três anos, mais ou menos, eu encontrei o meu perfil operacional, que é diferente de qualquer outro. Você acha também que cada operador, cada trader tem a sua particularidade? Com certeza, com certeza. Nunca vai conseguir operar igual, mesmo que você dê a sua mentoria, a sua estratégia, não tem como operar igual o André. Isso é uma coisa, assim, muito importante para se falar. Porque a gente acha que fazendo o curso, e, cara, provavelmente eu, dos que estão ouvindo e vendo vocês, eu já fiz muito mais cursos que todo mundo, certo? Eu nunca deixei de fazer até cursos sobre outras coisas, controle emocional, sobre criação de hábitos e tudo mais, que eu acho que tudo isso é super válido para o mercado. Você nunca vai chupar aquilo e, a partir daí, conseguir colocar 100% nas suas estratégias. Como se fosse uma pílula, né? Não, é só um atalho, né? É só um atalho, né? Então, por exemplo, de repente o cara faz um curso comigo e ele vai se ligar na importância de ter uma média móvel para ele entender o comportamento médio do preço e ele vai implantar uma média móvel, ou duas, como eu gosto de colocar, eventualmente iguais às minhas, mas daqui a pouco ele vai mudar para números diferentes, mas é o conceito que vai ajudar ele a entender, cara, aonde que o preço está interessante para você comprar e vender. De repente, ele vai parar de dar atenção para qualquer viradinha de mercado, ele virar a mão e ele vai operar menos, mas vai pegar movimentos mais consistentes. Mas é isso que ele vai extrair da minha estratégia e disciplina, a necessidade de ser o mestre do gerenciamento de risco, que é o que o cara tem que aprender de alguma forma. Beleza. Aí ele vai lá ver a mentoria do Scott e vai falar, pô, esse negócio de Fibonacci, o André não falou disso. Mas eu também não gosto de tudo que o Scott falou, mas, cara, esse ponto aqui do 111 com 11, pô, isso aqui eu vou arrumar um jeito de... E aí você vai criando aquele Frankenstein que, no final das contas, tem a mão do André, tem a mão do Scott, tem a mão do Marcio, tem a mão dos mentores, dos tutores que vai passando pela sua vida, mas vai ser uma estratégia sua. Eu não conheço ninguém que opera a, sei lá, eu conheço um monte de gente que opera há 10, 15 anos e que fala, pô, André, eu comecei contigo, eu uso o teu operacional, me mostra aí, o cara vai mostrar, não tem nada a ver comigo, entendeu? Mas, ou seja, assim, que é exatamente igual ao meu operacional, não fica ninguém, porque o cara vai botando aquele toque dele e isso é muito importante. Vai pegando ingredientes de cada um para fazer o seu próprio... Márcio, se botar nessa sala aqui 200, 300 pessoas que aprenderam com os mesmos professores, nunca, você não vai achar dois que tomam a decisão de comprar, vender, colocar stop no mesmo ponto. Sempre tem divergência. E isso nada mais é do que cada um se adaptando ao seu perfil. É isso. Pô, perfeito. Perfeito, cara. Falando em 111, se pegar aquela linha dele ali, gráfico é fogo, né, Andrézão? Se pegar essa mínima que está aqui no seu 132, 550... Onde a gente comprou ontem. O 111 bateu lá. Exato. Ali, depois aqui na máxima que também está, essa máxima do dia de hoje aqui é 111, esse Cidade Cloudzão aqui. É isso aí. Deu para vender e voltar na sua média lá que eu aprendi contigo. É, e isso aqui já está há muito tempo, essa linha aqui já está há muito tempo aqui e essa aqui também já está há muito tempo. Por incrível que pareça, ontem isso aqui foi a máxima do dia. Acho que isso aqui é abertura, né? Então, ontem foi a máxima do dia e essa mínima aqui foi a mínima do dia, né? Aqui foi onde você comprou, né? E aí eu te falei também que ficou o martelinho ali e tal. Então, é esse sinal aí mesmo. Não, não, não deu nem... Agora, olha só que interessante. É os mesmos pontos, ele achou esses pontos com o Fibonacci e eu estou traçando topos e fundos em gráfico de 500 minutos. Não tem nada a ver com o Fibonacci, entendeu? Então... Quando conflui, aí é perfeito. É, é melhor ainda. Perfeito. Não deu nem tempo de falar gráfico na tela, já está ali. Mas é lógico. Já está ali. O André é uma das pessoas que mais ama gráfico que eu conheço, entendeu? E é isso, não tem como não amar. O cara que é trader e não ama os trem, sei lá, ele está contando história. André, vamos então, já que já está o gráfico na tela, como é que você se prepara para o dia? Tipo, essas linhas traçadas, você falou que traçam uns 500 minutos. É, e assim... É aquilo que eu falei. A gente vai se adaptando e conhecendo coisa nova, fazendo o curso. E, cara, o Renato Bertani, que você conhece, vocês conhecem muito bem... Beijão para você, meu irmão. Inclusive, está devendo visita aqui. Ah, faz tempo, né? Ele começou com essa história de week off, né? Que... Smart money e tudo mais e tal. E aí, cara... Num primeiro momento, é tanta gente falando de tanta coisa que eu não dei muita bola. Só que, cara, ele ficava comigo na sala e ele falava, pô, eu acho que aqui é um ponto de suporte relevante e eu não enxergava nada. E daqui a pouco batia naquele ponto e voltava, e batia no ponto de resistência que ele falou e voltava, e eu comecei a ficar curioso, né? E aí, eu, estudando com ele, comecei a perceber que a teoria inteira é maravilhosa se você está começando... Cara, o Richard Wyckoff, procura aí, tem livro, tem o Bertani com aulas aí que ele faz, tem outros que falam sobre essa teoria. E eu percebi que, para o mercado de ações, isso não era tão interessante. Mas, para o índice dólar, cara, isso fazia muito sentido. Então, o que eu faço? Eu vou no gráfico de 500 minutos e pode ser 600, pode ser 400, não tem nenhum apego a esse tipo de coisa. Foi porque eu comecei assim, vou lá, volto, sei lá, 5, 6, 7 anos de negociação, marco os pontos de suporte e resistência mais importantes, faço isso nos 240 minutos, faço isso nos 60 minutos, faço isso nos 15 para achar pontos mais próximos. E aí, cara, índice dólar, eu só opero nesses pontos. E o que eu vou fazer nesses pontos é menos relevante. Por exemplo, com o mercado em consolidação, eu prefiro operar falso rompimento, porque o mercado, a tendência é falha. E com o mercado em tendência, eu prefiro operar os rompimentos. Então, basicamente, é isso para índice dólar. Então, a primeira parte da preparação é ter esses pontos marcados. Geralmente, eu vou dar uma revisão, mas não tem muita coisa para colocar. E a partir daí, cara, eu sou muito ligado no que aconteceu com o mundo, com as commodities e tudo mais, como é que estão os bancos lá fora. Então, a minha preparação é olhar exatamente como é que está o mundo. Isso, três minutos, porque hoje em dia a gente tem sites aí que resumem tudo isso para a gente. Como eu gosto muito de operar ações, eu vou pegar os fatos relevantes também das ações. Por exemplo, deram um downgrade, Sequoia entrou em recuperação judicial. Está caindo 7% agora. Essa não é a notícia de hoje. Foi lá atrás, é só porque eu li aqui. Cara, se você está de olho, eu, claro, vou usar o gráfico para me dizer se eu vou comprar ou vender. Mas eu sei que ali vai ter volatilidade. XP deu upgrade em uma ação tal. Pô, vai ter volatilidade. Então, eu marco essas ações, que vão ter mais volatilidade. Cara, e a partir daí é também deixar marcado. Eu tenho uma porcaria de um caderninho lá que me acompanha o tempo inteiro. Eu não consigo viver sem ele. Quais são os horários das notícias mais importantes para eu estar ligado aqui para a volatilidade do mercado. E a partir daí, cara, eu gosto de ter um monitor grande para colocar, sei lá, 20, 30 ações diferentes para olhar. E acompanhar o mercado. Então, a preparação passa por esses pontos. Índice dólar dá uma fechada. E hoje em dia também o Bitcoin, que também para suporte à existência é um negócio muito legal. E aí depois dá uma olhada em como é que está o mundo e vindo trazendo até chegar nas ações isoladas, que provavelmente vão ter mais volatilidade. E na tomada de decisão, gráfico de 15 ou menos? Gráfico de 5. De 5? De 5. E eu gosto de colocar stops observando pivôs de gráfico de tempo menor, que eu falo que no caso seria o gráfico de 1. Então, as decisões... Desculpe estar rindo, André. Por quê? Porque eu coloco stop. É, graças a Deus. É porque eu opero sem stop. Não, para com isso. Vai começar de novo. Vai estragar tudo. Mas essa questão do stop, eu vou te falar e tal. Mas você tem um limite financeiro do dia, eu tenho certeza. É óbvio. Porque senão você tinha quebrado. Tem gente que não tem isso, tá? Então, ah, eu vou fazendo o médio para trás. Beleza, mas deve ter um ponto que você fala, deu, acabou, errei. E tem o máximo de contrato e o máximo financeiro. É isso. Acabou. Então, esse é o stop também. Porque, assim, André, longo prazo tem que ter stop. Não sei o que, tudo tem que ter stop na vida. Até um casamento. É óbvio. Às vezes deu certo durante um tempo, passou a não dar certo mais. Tem que ter o limite. O limite é o stop. Qual que é o stop do longo prazo de ações? Cara, longo prazo o que é? Você compra a qualidade da empresa, o valor da empresa. A hora que você percebe que esse valor foi perdido, você stopa a operação. Não é o objetivo quanto é no meu trade. Meu stop está, por exemplo, no índice em 133,565. O stop do longo prazo não é tão objetivo, mas ele também faz muito sentido. Ele existe, né? Então, para tudo tem que ter o ponto de stop, mesmo que seja financeiro, que nem o teu. Então, você pode falar que você tem stop, mas ele é um stop financeiro. Porque stop precisa ter. Claro. Agora, nem sei se tinha uma pergunta que me... Não, eu falo sobre a sua preparação. Não, não, não. Dos cinco minutos. O gráfico de um minuto é para pegar os pivôs para colocar os stops. Porque com o índice nesse preço que está, se eu for observar fundo de cinco minutos, meus stops vão ser muito grandes, de 600 pontos, 700 pontos. Então, eu prefiro o gráfico de um minuto. Também para as ações, tá? Porque aí eu acho o stop com uma média aí de 0,5%. Ou seja, eu preciso de um alvo, se eu vou fazer uma relação 3 para 1, de 1,5%, o que num dia com baixa volatilidade você já consegue encontrar na maioria das ações, né? E que dia horrível, né, Andresão? Que dia horrível, cara. Que mês horrível. É, é verdade. Para o índice, muito... Para o dólar, não. Porque o dólar está... Olha só como é que está o dólar, né? Ah, que coisa linda. Está com... Assim, ontem você teve essa perna aqui belíssima, né? Você teve aqui uma perna de queda no final. Hoje, final do dia de ontem e hoje... E você tem o Bitcoin também que está rodando bem, tá? O Bitcoin está maravilhoso. Olha, é o que eu falei para você, né? Então, assim, aqui no Bitcoin, deixa eu só... É que a gente está aqui e não está vendo, né? Mas é aquilo que a gente falou, né? É 1%... É 1%... Ação, né? Em 99% é a observação, né? Cruzou aquela linha aqui para baixo, né? Então, é um dos trades que eu gosto de fazer, né? Então, da mesma forma de cruzou essa linha para cima, bateu no ponto de resistência, como ele está... Já viu no gráfico diário, né? Sem tendência, né? Então, eu estou operando no Bitcoin a conta tendência. Então, bateu no ponto, você vai... Quando está descendo aqui, eu vou vender, né? Para tentar pegar ele e vir nessa outra linha aqui embaixo, tipo ontem, tá? E aí, se eu estiver errado, ele vai virar aqui para cima e vai tentar buscar a próxima linha que está mais para cima aqui, tá? Então, basicamente, com o contrato futuro, eu estou fazendo isso, tá? E com ações, aí sim, eu tento explorar a tendência, né? Zero indicador, zero sinal de candle... Não, sinal de candle eu gosto, mas para o day trade, os únicos sinais de candle que eu falo, cara, não tem jeito, é isso aqui, né? Que é estrela cadente e, claro, que os amantes de padrão de candle vão falar, pô, mas isso tem uma sombra inferior, né? Então, não é uma estrela cadente. Mas é a mesma coisa, né? É o emocional mesmo. Vamos dar outro nome, mas para não... Vamos lá, vamos chamar do quê? Spring top, um long length doji. Sim, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a reversão. Exato, né? Então, eu gosto muito de observar isso aqui. Se isso acontece num ponto de resistência, fatalmente eu vou vender. E quando a gente tem um candle como esse no índice, num ponto de suporte como tem aqui, que é o martelo, eu gosto de comprar, tá? Agora, o único indicador que eu uso, que eu não chamo de indicador, porque é uma média, né? É uma média que está lá no gráfico. O resto é limpo, não tem nada, tá? Inclusive, quando eu vou traçar linhas de suporte e resistência, eu criei aqui no meu Profit um negócio que se chama limpo. Então, eu não quero nem ter média para não me atrapalhar em nada. Eu quero ficar focado só e somente só no preço, que é o que no final das contas importa. O Scott me ensinou a média móvel de 17 e uma de 72, é isso? Isso. Ah, agora você não precisa perguntar. Você já leu lá em cima. Boa, boa. Ninho, olha como é que está embolado, né? Acho que, pô, e aí quando você vê uma média móvel mais lateral, assim, ela apontando para o lado, você sabe que você vai procurar, assim, pontos nas extremidades dessa acumulação. Cara, esse mercado que está aqui no índice, né? Que a gente chama de cemitério de malandro. Cara, não vai ganhar ninguém no final das contas, tá? É o quebra-conta. Exatamente, né? Então, aqui eu não vou fazer nada, Scott. Vamos lá. O que a gente tem? Uma lateralização. Então, o índice passou dessa região, voltou para dentro dessa lateralização, eu vou tentar vender. E o índice cruzou essa região aqui para baixo, voltou para a consolidação, eu vou tentar comprar. Basicamente, se eu fosse fazer alguma coisa por enquanto hoje, seria isso. É claro que o mercado pode mudar, pode fazer um candle de 2 mil pontos para cima e aí ele entra em tendência e a gente muda de opinião. Mas hoje seria exatamente essa condição aí. E essa arte de mudar opinião cada minuto, cada barra. Eu ia tocar nesse assunto. Então, mas o João Braga que fala um negócio que eu acho fantástico, né? Eu sou pago para mudar de opinião, né? Então, sim. Cara, e quanto mais cedo a gente admitir que alguma coisa mudou e que não é mais para cima ou que não é mais para baixo, melhor. Então, eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião. Aliás, é... A gente muda cada barra, praticamente. Quando alguém fala, ah, mas semana passada você falou que era para ficar de fora, agora você falou que é compra. Ainda bem, cara, porque essa capacidade eu tenho de achar que, porra, a partir de agora não é assim, não é assado, mudou e tal. É timing, né? Não dá para casar com a opinião. Não. E nem cooperação. Não, de jeito nenhum. Ainda mais se tiver indo contra, né? Tem que ter stop. Mas isso é uma dificuldade porque... Eu acho que isso é uma coisa até das redes sociais, né? A gente, nas redes sociais, acaba, para muitos assuntos, escolhendo um lado, e aprendendo a defender esse dado, mesmo que tenha um pedaço que é ruim e tal, mas você joga areia em cima daquilo e vai... E muita gente torce isso para o mercado também, né? Basicamente, é misturar política, religião, um monte de coisa com ganhar dinheiro comprando e vendendo no mercado. Cara, isso fez quebrar muita gente, fez muito amigo meu que ajeitou de fundo passar poucas e boas aí nos últimos anos e muita gente, eu percebi que perdeu essa capacidade de mudar de opinião porque alguma coisa mudou. Então, é uma coisa que eu me impolicio muito, porque essa capacidade... A humildade... Porque quem está certo sempre é o mercado, cara. Você está sempre ali tentando achar o lado. Você nunca pode perder nesse mercado, senão você está ferrado. Então, essa capacidade a gente tem que manter sempre lá em 10 barra 10 para não ser pego de calça curta. É uma característica... A premissa básica, né? A teoria de dar. O preço desconta tudo. Exato. Nunca se esquecer disso. E a gente vai usando também a experiência para tentar enxergar a direção, né? Por exemplo, eu tenho na minha cabeça que essa dificuldade que o mercado vive a partir de agosto tem muito a ver com... Eleição americana? Não? Não. Com o relatório Focus, que é um negócio para mim... Sei que muita gente critica o relatório Focus porque quer que o relatório Focus acerte no começo do ano o número do final do ano. Mas não é para isso que ele é feito. Ele é feito para mostrar uma tendência, né? Então, a tendência de inflação para os últimos, sei lá, 20 relatórios Focus é uma tendência que indicava a alta da inflação e, portanto, a alta do taxa de juros, né? Então, como é que você corrige a inflação? Aumentando taxa de juros. Então, eu tenho na cabeça que quando essa tendência se for e iniciar uma tendência de baixa, o mercado vai dar uma baita de uma porrada, né? Aí você vai falar, pô, André, mas você está misturando com análise técnica. Não, eu não estou. A hora que essa tendência no relatório Focus mudar, o que eu vou fazer? Eu vou para o gráfico e eu vou aproveitar muito mais os sinais gráficos que estão vindo. Tem falhado muitos porque o mercado tenta subir e não consegue. E eu tenho que ficar de fora, de baixo cruzado. Eu estou posicionado em poucas coisas. A hora que a gente tiver essa mudança de tendência, eu vou me arriscar mais. Eu vou entrar, sei lá, em cinco, seis ativos com 100% do meu capital destinado para o swing trade e sei que ali tem uma possibilidade maior de swing bola. Então, você só vai juntando o gráfico com a experiência adquirida ao longo do tempo para tentar exatamente extrair o que tem de melhor do mercado. Agora, se por acaso essa tendência mudar e eu me posicionar e o mercado não for, eu tenho que falar, opa, errei. Não é para cima, é para baixo. Zera tudo e vamos pensar em venda. Então, isso acaba sendo importante. Andresão, a gente sempre pergunta aqui, qual é o seu coelho da cartola? Aquele trade que você fala assim, cara, quando isso acontece no gráfico e eu não hesito nem por um milésimo. Que trade é esse? Se tiver algum exemplo na tela aqui para o pessoal que está de casa. Eu gosto muito de swing trade. Então, para o swing trade é rompimento de longas lateralizações. Posso dar um exemplo aqui? Claro, claro. A gente fez, assim, um que a gente está fazendo agora, nem isso aqui. Isso aqui é RADL, né? Eu posso falar um pouco de RADL? Claro, claro, claro. Cara, RADL, assim, porque a história no mercado de ações, eu bati aqui na mesa, ela é contada pelos vencedores, né? Porque você fala, porra, Petrobras só sobe. Mas, cara, a OGX caiu até zero, né? Só que a OGX não é cotada mais. Então, quando o cara chega, ele só vê as ações que subiram, né? E aí você tem bonitas histórias de sucesso no mercado. RADL é uma dessas histórias, né? Porque não é uma ação, nunca foi uma blue chip falada por todo mundo, mas quando você tira o zoom desse negócio, essa ação só subiu, tá? A partir do momento que ela começou a ganhar liquidez, que foi aqui em 2009, ela só subiu, tá? É uma empresa bem regulada, tranquila. De R$0,52 a R$0,25, Marcelo. É, exato, né? Então, aqui a gente, observando, e tem muita ação que está com esse comportamento, né? Ela passa por algumas correções, o que é normal, e sempre depois, desde 2009, vem uma onda de alta. Então, até pensando em tendência, não dá para você acreditar que é alguma coisa diferente. Agora, olha só que interessante, né? Esta região aqui, ela é um ponto importante há muito, muito tempo. A gente volta no gráfico, a gente percebe que isso aqui é topo anterior, isso aqui é topo anterior. Ou seja, esta região entre R$24 e R$25 é a região de ponto de suporte. Então, o que a gente está fazendo com os nossos clientes de médio prazo é comprar isso aqui com proteção, comprar ação com proteção de opções, sacrificando um pouco da alta, mas apostando numa vinda aqui até o topo histórico, tá? Mas esse é um trade mais longo de consolidação. Isso aqui eu adoro fazer, ó. Então, a gente está fazendo em RADL, em B3, né? Olha a B3 quando chega nessa região, né? O que faz, né? Ela volta a subir, a gente já fez em Vale, já fez em BBDC, um monte de ativo. Agora, para o swing trade, o trade que eu mais gosto é isso aqui, ó, tá? É quando você tem o que eu chamo de caixote, né? E esse nome caixote foi eu que dei, cara. Hoje eu vejo as pessoas falando, acho muito engraçado e tal. Por que inventei isso? Porque era retângulo, mas o caixote me parece muito uma coisa muito mais interessante. Então, quando você tem essas longas lateralizações e o rompimento dessas lateralizações, cara, eu adoro pegar essa primeira pernada, né? Essa primeira pernada, Scott, geralmente tem a altura da consolidação, tá? Então, a gente, o que que faz? Projeta para cima, tá? E tenta buscar o alvo, tá? E tem bastante coisa que está vivendo um momento como esse, assim. Aqui eu estou mais de olho, né, André? Ele vem para romper, fica ali praticamente fazendo um micropivôzinho e quando consegue ficar acima daquelas barras, o stop ficou bem pequeno ali, né? Ficou pequeno, geralmente de 6%, né? Então, por exemplo, MRV, cara, porra, eu todo dia acordo e falo, ai, será que é hoje, né? Coisa de trade, né? Aí, ó, papai do céu, não sei se vai subir o mercado, mas se subir, faça MRV romper 8,20 lá para poder comprar. Então, essa é uma que está interessante. GGBR4 também aqui, ó. Está vendo essa linha aqui, 20,34? Ela não está aqui à toa, né? Então, cara, se eu estiver falando demais... Não, não, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Está vendo aqui, ó, essa lateralização que... Putz, então é tudo isso aí que, assim... Esse trade é que, tipo assim, eu prefiro... Antes eu falava, quando eu viria analista, sério, aparecia na Globo, pediram para parar de falar. Mas eu brincava, cara, eu prefiro ficar sem um dente do que não fazer essa operação. Não estou nem falando que vai dar certo, mas é aquela vontade, aquela operação aqui. Cara, e no day trade, eu acho que o Marcio também gosta, cara. Eu não consigo ver um gap e não trabalhar para o fechamento desse gap. Eu também gosto. Então, guepô, estou lá eu tentando... Guepô para cima, eu quero vender. Porque eu acho sempre que o cara das 10 horas da manhã está errado, tá? Guepô para baixo, eu quero comprar. Eu acho mais fácil vender o gap de alta, mas eu estou... Para mim, isso eu não consigo não fazer. E você vê que é interessante ali, né, Scott? Uma das primeiras coisas que a gente aprende na análise técnica é LTA e LTB. E ele usa. Sim. E tem muita gente que fala, Ai, mas você vai botar no gráfico LTA e LTB? Aí, ó. Está aí. Cara, e aí vamos falar de disciplina, né, cara? Não, se você for a LTB... Não sei se vocês repararam, mas... A linha de tendência de alta em raia drogazil que ele tem ali... Porra! O que está fazendo no semanal, que está deixando um rarami, um martelo, um martelo rarami no semanal. Naquele ponto, na lateralização, tem a confluência de... Tem sinal de kendo, tem sinal de kendo, né? Duplo ainda, de dois kendos. Ele está fazendo um rarami, um rarami sendo um martelo. Precisa fechar sexta-feira naquele kendo. Perfeito, para ficar assim, mas por hora está assim, certo? Se fechar, se fosse sexta-feira, já está indo indo. Isso. É o mínimo da consolidação. E além do mais, está sendo apoiado pela intensa de alta. Caraca, velho. Esse aí, que prefere ficar assim, o dente? É isso também. É isso, eu fechar o olho e... Mas aí, cara, isso tem muito a ver... E aí o que eu falo, né? Tipo assim, quem que vai vencer aqui? É o mais esperto? O QI mais alto? Não. O mais paciente. É o mais disciplinado, tá? Aqui, ó. Nessa grade de cotação, tem 200 ativos. Vocês podem falar qualquer um desses ativos que eu tenho pelo menos duas, três linhas de tendências traçadas, que tem, às vezes, 10 anos, 15 anos. Porque eu começo lá no gráfico mensal. Cara, tem linha de tendência minha que tem 10 anos, 15 anos. Todos os topos históricos estão marcados nos meus gráficos. Todas as linhas de tendência relevantes do ativo estão marcadas nos meus gráficos. Se ela é muito velha, ela tem uma cor diferente. Então, essa linha vermelha, eu sei que é uma linha que tem mais de dois anos. Por quê? Porque toda linha, quando tem mais de dois anos, porque quanto mais antiga a linha de tendência, mais representativa ela é, tem uma cor diferente. Então, ó, essa linha parece que está perdida no gráfico, mas se a gente tirar o zoom, isso aqui é um ponto relevante do passado, tá vendo? Então, ó, é uma linha de tendência ligando um fundo de 2016 com o fundo da pandemia. Então, por que eu enxerguei aquele ponto em RADL? Porque antes eu sentei a bunda na cadeira, fui lá, estudei, e se não tivesse estudado, não estaria enxergando aqueles pontos, né? Então, essa coisa de ser disciplinado, de estudar, de ter sempre na ponta da língua tudo, isso é uma coisa... Ter carinho, né? Acho que eu tenho carinho pelo gráfico, carinho pelo que faz, né, Andrezão? Acho que você sempre falou uma coisa que eu também compartilho, né? Uma das coisas que eu mais amo na minha vida é ter tempo livre para ficar de frente para um gráfico e me deixar quieto aqui que eu vou ficar. E às vezes, hoje, com o filho casado, antes eu fazia, eu era solteiro, era muito fácil fazer isso, né, Andrezão? Hoje vai ser das 10 da noite a 1 da manhã, às vezes eu passo 4 horas lá e pau, enfim... Cara, pois é, cara, e eu mudei de fase de novo, né? Porque antes eu tinha essa fase solteiro e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei 18 anos com o filho em casa e você tem que dividir o tempo, levar na escola, levar no balé, levar no psicólogo, né? Agora a minha vazou, está estudando fora, agora eu estou com o tempo de novo, cara. Vou te falar. Dá uma dor no coração, mas agora voltei a ter tempo. Mas agora eu sou grafista, estou foda, né? Agora em compensação que eu estou vendo de gráfico... Antes faltavam um, dois, três gráficos, mas agora não falta nenhum. Exatamente, é isso aí. Sábado e domingo é uma tortura, né, cara, para a gente, né? Não tem que fazer um... Tortura é nada, pô. Vai estudar sábado e domingo, né? Pelo menos, vai ver um gráfico, né? Que delícia, velho. É. Ô, Andrezão, continua falando para nós aí, velho. Cara, que delícia que está isso aqui. Beleza, é o que vocês quiserem saber. E, por exemplo, a gente falou de Sequoia aqui, certo? Está caindo oito agora. Quando você vê uma manchete do tipo e você tomou nota, a notícia é ruim, o papel vai entrar em recuperação judicial e você entende que vai cair, essa notícia é pesada. Você tem até certo alerta, não vou falar viés, mas espera para um sinal bonito de venda e vai vendendo day trade esse papel? Sim. Bom, primeiro que só para recuperação extrajudicial, já é a notícia... Não, mas é a mesma coisa. Cara, então, coisa assim, muito enrolada, né? Cara, eu me afasto. Então, por exemplo, eu não opero ativo em recuperação judicial ou extrajudicial. E quando tem briga societária, como a gente viu algumas... Tecnisa. Em Gafisa. Gafisa, é. Quando a gente, como a gente viu, enfim, nos três ativos que esse ano e tal, eu, putz, cara, eu não... Eu tento me afastar porque é aquela briga de ego, às vezes o cara tem muito mais dinheiro do que eu, aí está caindo, eu estou vendido, daqui a pouco o cara me manda uma ordem de um milhão de papel mercado na compra e aquilo zica tudo. Eu já vivi isso algumas vezes na minha vida e são coisas que eu não quero mais passar. Agora, upgrade de papel, commodity lá fora caiu pra caramba. Por exemplo, Clabin. A gente está numa venda de Clabin, cara, e você começa a fazer conta, aí você fala, porra, está num time bom para fazer venda. Aí sim, aí eu falo, porra, vai ter volatilidade aqui hoje. Por exemplo, papel celulose caiu 3% lá na China, tá? Essa informação não é todo mundo que corre atrás. Então, às vezes o mercado abre no zero a zero. Então, se eu tenho condição gráfica de, a partir de um certo ponto, vender, eu vou me aproveitar disso para fazer, tá? É o caso que eu acho que, inclusive, acontece hoje com o Clabin, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, se bem que ela não está, ela tem a score aqui dessa média móvel aqui, que é difícil dela passar, né? A gente está vendendo swing trade com ela, mas esse ponto aqui está bem rolado, né? Mas se eu tenho alguma coisa que me mostra um viés de baixo, o que eu vou fazer? Vou esperar aqui um rompimento de um ponto, né? Como esse aqui, para pensar em venda, tá? E a gente faz isso com, eu gosto de fazer isso, eu gosto de operar ações, tá? A gente faz isso com, sei lá, 30 ações, né? Porque aí você vai nos setores e começa a destrinchar, né? Então, quais são os setores que tiveram forte ontem? Será que isso está repetindo, né? Por exemplo, ontem, parte do setor do varejo teve muito bem, né? Se eu fosse pensar em compra, o mercado não tem direção ainda. Se eu fosse pensar em compra, seria nele, tá? Em compensação, as petroleiras tiveram um dia muito ruim. Se eu fosse pensar em venda, eu ia pensar nessas operações aí, tá? Por quê? Porque, cara, com índice, para mim, não tem jogo hoje, né? Então, enquanto eu não bater naqueles pontos ali, eu não tenho o que fazer, né? Pode ser que com dólar eu até tenha mais para frente alguma coisa que eu vou fazer, mas com índice não tem jogo. Então, eu acabo indo para o mercado de ações, porque você sempre vai achar alguma coisa que tenha uma volatilidade boa no dia, mesmo num dia de mercado parado, tá? Eu acho que é muito importante, né, Marcião? Quando eu só operava também, eu tinha muito sua linha. Não ficava preso só no índice do dólar, operava muitas ações, porque eu vim, meu day trade não começou em índice do dólar, começou em ações, né? Muita culpa é sua, do Aliak, do Igor, todo mundo, vocês operavam ação que nem o maluco lá no trade lá atrás também. É, a verdade. Então, que a gente não operava índice do dólar, não tinha tanta liquidez assim, era perto, vale vocês faziam as posições malucas lá. Lembra na época, acho que podia operar, alguém montava uns trades gigantes. Não, na verdade, a profissão de analista, o analista técnico, né, que você tem que passar na certificação e tudo mais, ela começou a ser estruturada a partir de 2012, 2013, e foi exigida a partir de 2015, tá? Então, em 2011, quando a Rico foi criada, né, um dos diretores da corretora me chamou lá e falou, cara, você está operando aqui com a gente? Aqui com a gente era na Link Trade, né, porque a Link, que era a maior corretora do Brasil à época, ela foi vendida para o BS e o BS não ficou com a parte de varejo, só que o BS ficou com o nome, então tinha que mudar o nome de Link e aí deram o nome de Rico, assim que começou a Rico. Ele falou, cara, meu cliente, ele não sabe operar. Era o começo de tudo, isso era 2011, 2012, eu não me lembro bem se era 2011 ou 2012. Então, ele vem para cá, ele dá duas boletadas e some. Eu queria que você estivesse dentro do meu home broker aqui ensinando esse cara a operar. Você está aí com a gente há não sei quantos anos, eu sei que você ganha dinheiro, porque eu tenho tua conta aqui. E eu falei, cara, peraí, você quer me pagar para eu operar e os outros ficarem vendo? Eu falei, porra, fechado, né? E foi ótimo, acho que tanto para mim quanto para a corretora, porque como eu sou muito responsável, eu fazia tudo aquilo na frente de... Na época tinha só essa sala no Brasil inteiro. Imagina que só tenha uma sala de trade no Brasil inteiro, só tinha essa, né? Então, todo mundo que tradava estava lá me assistindo. Então, eu tinha que executar exatamente aquilo que eu pregava. Então, eu não tinha espaço para ser indisciplinado, né? Isso me ajudou muito, porque... Fazia um voto tão lento, né? No dia que eu perdia mil, eu perdia mil. No dia que eu ganhava mil, todo mundo via, era lindo. Mas no dia que dava errado, dava errado. Eu tinha que falar, hoje eu não opero mais, porque já perdi o suficiente. Nunca fiz nada que não tivesse abraçado com a minha estratégia, porque senão o cara me cobrava. Porra, tu fala para não comprar abaixo da média, como é que você está comprando abaixo da média, né? Então, isso me deixou muito disciplinado. Foi muito bom, tá? E é uma coisa que eu nunca deixei de fazer depois disso. Me ajuda. André, duas perguntas agora. Você traça LTA e LTA em índice também, em dólar? Não. Não? Não, já fiz muito isso, mas hoje em dia faço quase nunca. É quando um aluno fala para mim assim, porra, André, tem uma bonitona ali. Aí eu vou lá e vejo e falo, porra, aqui também tem trade, né? Mas em índice dólar no Bitcoin, eu fiquei mais por conta de... Suporte e resistência. Suporte e resistência. Tem sido bem mais efetivo. Entrou numa operação, definiu o stop, como é que você conduz a operação? Cara, belíssima pergunta, porque essa é uma dúvida que muita gente tem. Tem muita técnica diferente. Então, por exemplo, eu gosto de saída parcial e saída final. Não sei se dá mais dinheiro, mas me dá um alento de saber que aquela operação eu já saí de metade e tudo mais. Então, eu uso uma relação de um para um para saída parcial. E muita gente gosta de mudar o stop quando faz saída parcial. Eu gosto de respeitar os pivôs do gráfico de um minuto. Então, quando eu compro, independente de ter feito ou não a saída parcial, eu vou modificando o meu stop à medida que o preço vai deixando topos e fundos ascendentes no gráfico de um minuto. Então, eu diria que a cada 15 minutos de trade, você tem 15, 20 minutos de trade, você tem a possibilidade de modificação de stop. Então, eu vou subindo esse stop. Você vai enforcando, né? Exato. E aí, uma hora chega ou no stop revisado ou no alvo. Então, basicamente, é assim que eu conduzo. E aí, só para te falar o que isso resulta, num dia de tendência, às vezes eu faço umas oito operações e num dia como hoje, provavelmente uma ou duas operações. Você chega a aumentar a posição? É aqui para frente, né? Deixa eu te contar mais ou menos aqui como é que... Porque tudo parte do gerenciamento de risco, certo? E uma coisa é que se o cara não estiver, não tem como ele viver no mercado, que é um limite de perda diária. Então, eu divido esse valor em três operações. Ou seja, para que eu tenha três oportunidades antes de falar, pô, hoje não é meu dia. Então, vamos lá. Imagina que eu fiz uma operação aqui no índice agora e eu posso perder R$ 1.500,00 num dia. Ou seja, nessa operação, o meu número de lotes é definido pelo tamanho que eu posso perder na operação, que seria R$ 500,00, tá? Então, sei lá, eu vendi dez contratos. Em algum momento, eu modifiquei o ponto de stop, ele está perto de romper outro ponto importante, tá? Se eu mudei o ponto de stop e esse risco caiu para R$ 250,00, agora eu posso aumentar o tamanho do meu lote, tá? Mas ele nunca vai ficar com risco maior do que os R$ 500,00 inicial, tá? Então, aumento o lote quando tem essa condição. Dia de tendência, inclusive, eu sou inimigo do fim, cara. Porque aí, quando tem tendência... Quando não tem, você tem que zerar, porque vai voltar tudo e você vai ficar com nada, né? Agora, quando tem tendência, aí eu sou inimigo do fim. Aí, eu quero parar de operar na hora que o cara liga para mim e fala, André, tem que zerar que o leilão vai começar daqui a 30 segundos. Eu estou lá para... Aí, tudo bem. Quando tem tendência ou não, como é que você consegue... Ai, cara, isso é... Descobrir, perceber que hoje vai ter tendência, hoje não vai ter tendência. Hoje eu vou surfar essa onda. Isso é outra coisa, cara, que quanto antes tu descobrir, é melhor no dia, tá? Basicamente, Márcio, são essas linhas que... Assim, já tive outros sinais e tudo mais. Eu botava um gráfico de tiques e... Mas depois que eu coloquei essas linhas, cara, o que define para mim é isso aqui. Por exemplo, ó. Mercado... Estou falando de ontem, tá? Mercado abriu aqui. Vamos ter tendência de alta. Bateu no ponto de resistência. A partir daí que voltou... Ó, isso é 10h10 da manhã, né? O mercado acabou de abrir. Já é sinal de que, cara, para cima está difícil, tá certo? Aí vamos lá. Então vai ter tendência de baixa. Aqui eu até vendi. Eu vendi GGBR. GGBR ontem terminou no ponto que eu vendi. Eu fiquei o dia inteiro vendido com ela no leilão de fechamento. Mas o leilão de fechamento a gente zerou no 0x0. Chegou... Beleza. Aí eu falei, pô, então vai ter tendência ou pelo menos vai cair até aqui. Veio no ponto de suporte. Largou o martelo. Quando fez um quendo mais alto que o anterior, já falei, cara, já foi lá, estopou todo mundo que estava comprado porque rompeu o topo e desceu. Veio aqui para baixo. Entendeu? A partir daí é o seguinte, pessoal. O próximo day trade vai acontecer quando ou romper essa linha ou romper essa linha. Mesma coisa agora, tá? Ele já veio. Hoje a gente está aqui às 11h e 13h da manhã. Ele já veio, rompeu resistência, voltou. Está indo testar lá de novo. Vai tocar o alarme. Passou. Primeiro pivô que fizer, eu posso tentar a compra. Passou. Voltou para dentro da consolidação, eu vou sentar o Guatambu na venda. Quando eu gosto de falar. É, Guatambu. Perfeito. Eu sou o Zé Vendinho. Você sabe o que é Guatambu? Não sei. É uma madeira. Na verdade, é uma árvore, né? E é uma madeira muito dura, né? Então, a minha avó, quando a gente aprontava, falava, vou te dar uma coça de Guatambu, né? Há esses dias, alguém falou que não pode falar Guatambu porque era a madeira usada na época da ditadura para bater nos outros. Ah, meu Deus. Ah, vai na merda. Eu falo senta a bota. Enfim, mas é... Então, basicamente, é isso. O pessoal lá em Santo Antônio de Paz fala assim, eu meto pau! Eles falavam na venda. Eles falavam exatamente desse jeito. Já que você falou do gráfico de um minuto, coloca aí o gráfico de um minuto para a gente, do índice. Isso. Santo Deus. É, Deus me livre. É, não, eu vou te dizer que vai ter gente que vai enxergar 20 oportunidades de compra e de venda aí, tá? Mas, para mim, é uma grande confusão. Eu não dou conta, tá? E eu... Aquilo que eu falei, eu realmente acho que é 1% a ação. Eu não consigo ficar posicionado o tempo inteiro. Tem gente que não consegue ficar com dinheiro na conta, né? Então, o cara ou está comprado ou está vendido. E, assim, eu percebi ao longo do tempo que o que mais me agrada é ficar de fora. Perfeito. Que loucura, cara. Isso é uma arte, né? Isso é ser disciplinado. E eu só adquire isso com o tempo. Cara, você acorda às 7 horas da manhã, toma banho, se prepara, vai lá, senta na frente do computador, no máximo 8 horas, estuda e tal, não sei o que, 9 horas, cara. Vamos. Exato. Daqui a pouco, cara, o mercado vai lá e não faz nada, cara. É difícil ficar até às 11, 11 e meia, meio-dia, cara, sem fazer nada, né? Mas não é todo dia que é assim. Especificamente hoje que o mercado não fez nada. Eu acho que a gente poderia até ter feito uma venda aqui quando cruzou para baixo, mas era a única coisa que eu enxergaria aqui. Perfeito, perfeito. Até a aberturinha, eu gosto bem daquela abertura ali, é claro que não envio, está vendo aquele martelinho apoiado em duas médias assim? Estou vendo. Gosto para caraca disso, quando ele dá bem bonitinho assim, mas eu não faria que está no 1 minuto. Não aconteceu hoje, tá? Mas uma coisa que eu gosto da abertura é quando abre com gap de baixa e no primeiro candle cruza essas duas médias, tá? Aí, fechou o candle, eu entro comprando no segundo para tentar pegar esse movimento aqui, tá? Vai engolfar tudo, né? É, não. Teve um gráfico semana passada assim. Fala lá para trás aí que a gente vai achar. No índice. No índice? Vai para trás um pouquinho aqui, vai ter. Quer ver? Aí, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui teria dado stop, né? Se bem que eu não teria feito essa operação, esse aqui ficou grande demais, né? O ideal é o candle fechar aqui em cima das médias, porque você vai ter um stop de 200, 300 pontos. Mas, assim, ó, isso aqui também é abertura, não é? É isso aí, é. Mas também é um stop que ficaria muito grande aqui, né? Mas eu adoro esse tipo de coisa, tá? E com ações acontece muito, tá? Com ações acontece muito. Aí, ó. Olha lá. Deu um ali para trás também, ó. Aí, esse aí, ó. Aqui, né? É, aí, ó. É. Bonito? Bonito. Bonito pra caramba. Bonito. Bonito. Bonito pra caramba. Eu tenho opinião, assim, também. O mercado abre sem gap. É uma bosta. Tem que ter gap para mim. Pro day trade, no índice do dólar. Se não tem gap, é jogo de comadre, velho. Então, eu vou ficar de fora também. Eu fico arrependido. É, eu teria feito aqui nesse dia, hoje, teria vendido talvez a barra 2 ali, para entender que ele ia ser um 111. Ia ter vendido ele, mas também não estaria tão feliz também, não, tá, Andresão? Já agora, no dólar, foi bem melhor ali o gráfico. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês, porque a gente, às vezes, se preocupa muito com essa operação, aquela operação e tal, mas uma coisa muito importante de todo mundo, que todo mundo tem que ter, cara, é o tal... E eu sei que isso vira clichê, mas se vira, eu fui um dos primeiros a falar sobre isso, porque há muito tempo eu sei que isso é importante, cara. É o tal do gerenciamento de risco, cara. E quando a gente fala gerenciamento de risco, isso passa por criação de regras que vai impedir que você... Passa merda, quebre conta. É, é isso aí, né? Se lasque inteiro, tá? E, cara, vai te dar uma tranquilidade, não na hora que você é obrigado a parar, porque você atingiu o limite de perda, mas na hora que você encosta a cabeça no travesseiro, que você vai falar assim, cara, graças a Deus eu parei, porque senão eu estragaria a minha conta hoje. A palavra que eu queria falar é sabotar, vai pedir que você se sabote, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui para mostrar. Uma das coisas que, tipo assim, pô, o André tem um bom índice de acerto. Cara, isso sem fazer conta não serve para coisa nenhuma, né? Porque o cara pode acertar 90% do tempo, mas perder dinheiro. Sim. O que eu aprendi a fazer, e eu vou descer isso aqui para a dia, tá? É medir exatamente os meus resultados, tá? Porque não dá para você acordar, você está perdendo dinheiro no mercado há seis anos, seis meses, seis dias, achar que amanhã você vai acordar e vai mudar, né? Alguma coisa tem que mudar, não é você começar a ganhar dinheiro do nada, quem tem que mudar é você, tá? E quando as pessoas me perguntam o que faz o resultado aparecer de forma diferente, tá? Eu sempre acho que é isso aqui, ó, tá? Isso aqui é um ano de minha história no day trade, desde o dia que eu resolvei transformar isso aqui em uma coisa séria e contabilizar dia após dia, tá? Cada linha dessa aqui, em azul, é uma linha que eu ganhei dinheiro, tá? Então, no dia 26 de setembro de 2023, eu ganhei R$ 1.231, tá? E cada linha vermelha aqui para baixo é um dia que eu perdi dinheiro, né? Então, o que vai fazer, e eu adoro falar sobre isso, porque eu acho que isso é a coisa mais importante do mundo, o que vai fazer o cara conseguir ganhar dinheiro no longo prazo, tá? Você pode ter 50% de barra vermelha e 50% de barra azul. Assim, esse ano tem sido muito assim, né? Porque tem tido períodos difíceis e tudo mais. Mas, se você observar, cara, 200 pregões como referência, você vai ver que nem um dia, tá? Isso aqui é auditado por 2 mil pessoas, tá? Todos os meus assinantes têm isso na tela lá, se eles quiserem, para olhar. Eu tenho detalhado a operação por operação, cada uma que deu certo, cada uma que deu errado e tal. Nem um dia a gente perdeu mais do que o combinado de risco máximo que a gente define, tá? Então, cara, isso aqui faz total diferença, tá? Então, assim, mais do que análise técnica, mais do que ponto de entrada, tem semana que eu vou mal, tem mês que eu vou mal, mês passado, por exemplo, terminei negativo. Para mim foi um mês terrível, o mercado ficou lateral durante todo o período e tal. Cara, tem de tudo. Agora, como é que você deixa esse resultado aqui positivo para frente, num período grande, longo? É simplesmente, cara, perdendo pouco no dia que dá errado, tá? O segredo está aí. No final das contas, você vai ganhar 50%, 60% dos dias. Nesses dias, você tem que ganhar mais do que você perde no dia ruim e não tendo nunca aquele descontrole de perder no único dia 10 vezes o que você ganhou no dia anterior, tá? Isso é uma das coisas que eu... Todo lugar que eu vou, eu gosto de falar, porque eu acho que isso é muito mais importante do que o ponto que você vai comprar, o ponto que você vai vender. Você trava a plataforma? Como é que você faz? Não preciso disso. Não precisa. Não precisa. Mas aí que está. Tem gente que fala, André, não consigo. Então, trava a plataforma. É o que eu falo também. Eu já travei durante muito tempo. Não, não, gente... Aliás, a minha ideia é travada. Bom, você se conhece. É muito importante. Tem gente que tem mais tempo de mercado que eu, que opera maior do que eu, né? Porque eu sou todo cheio de nóia. Eu guardo... Sério, eu não me sinto bem operando 100 contratos. Eu sou tranquilinha. Cara, eu nem preciso ganhar desse dinheiro para viver. Então, se vier, está ótimo, tá? Milzinho, cara. Está ótimo. Está lindo, né? 1.500, 2.000. Está ótimo. Eu não preciso... Mas eu conheço gente que tem mais experiência que opera. E tem a plataforma travada. Porque o cara fala, Pô, André, eu já fiz... Ao longo da minha carreira, todas as vezes que eu quase tive um grande problema foi porque eu me descontrolei num dia, numa semana. Então, trava a plataforma, pronto, por favor. Você tem meta financeira, alguma coisa? Não. Só stop mesmo. É limite de perda. Limite de perda. O que acontece? Até observância gráfica. Eu ganho pouco, perco pouco. Ganho pouco, perco pouco. Aí, o que faz a diferença? É um dia que eu dou uma porrada, tá? E aí, nesse dia, o que eu faço? Aba primeira. Aba segunda. Aba terceira. Porra, as três estão andando. Beleza. Daqui a pouco eu mudo stop. Não tem mais risco ali. Aí, eu abro a quarta, a quinta, a sexta. Daqui a pouco já dá parcial. Já estou para frente. Mudo stop da outra. Daqui a pouco eu estou com oito operações abertas. Já sem risco. Já chegando no alvo e tudo mais. Esses dias fazem a diferença. Então, eu não gosto da coisa da meta. Eu também não. Que legal, Andrézão. E que exemplo legal. E, pessoal, então, os seus dois mil assinantes que estão hoje no trade ao vivo, vê você fazendo todos esses trades. Todos esses trades estão planejados ali. Você executou, você deu uma call, você falou tudo, 100%. Isso faz a diferença, Andrézão? Faz a diferença porque isso dá credibilidade, né? E, cara, é impressionante. Às vezes eu falo, cara, porra, dá um trabalho do cacete, ninguém olha isso. Cara, de vez em quando a gente erra uma saída por um centavo. No outro dia o cara fala, ó, botaram lá a saída errada. Às vezes para mais, às vezes para menos. Os caras marcam a mercado. A de swing trade é pior ainda, porque, às vezes, num minuto, tudo muito rápido. Mas o swing trade, cara, porra, eu sei que sou estopado aqui, deu saída parcial, porque o cliente já avisa na hora que dá, né? Putz, cara, inclusive tem um lá que ele só fala, e ali eu vou reclamar, não vou falar o nome dele. Ele só fala no stop. Só fala no que dá stop. Quando dá saída parcial, ele nunca fala. Mas se der stop, cara, eu acho que o cara fica lá assim, ó, já preenchido. Na hora que bate, ele já clica e já deu stop. Pode ter certeza. A perguntinha aquela do botão. No day trade, se tivesse que escolher apenas um... Ah, venda. Sem sombra de dúvida. Ele é romântico, ele gosta da comprinha. A comprinha é chata pra caramba, vai ficar naquele lenga-lenga. Mas eu vendo também, não sou a pegada da compra, né? Não, não, a gente está sendo obrigado a escolher um botão ou outro. É isso. Mas o mercado é regido por dois sentimentos, euforia e medo. O medo é mais forte que euforia. Então, quando o mercado cai, ele costuma cair mais rápido, né? Então, você vê o dinheiro saindo do mercado, entrando na tua conta de forma mais rápida, né? Então, eu prefiro muito mais vender. O famoso anda... Mas no day trade, no swing trade, se você me perguntar do swing trade, eu prefiro comprar. Porque a venda, tem aluguel de ações. Se não fizer a conta direito. É, a nota de corretar vira uma zona, você não sabe quanto que você ganhou. Cara, eu particularmente não gosto de vender no swing trade. Eu evito o máximo possível, a não ser quando cai. Aí não tem jeito, aí você tem que vender. André, alguma dica de um livro? Cara, eu adoro esse livro aqui, cara. Análise técnica explicada. Esse livro aqui. Esse aqui, pra mim, é um dos melhores, né? Ainda mais que ele é traduzido pelo Márcio Noronha aqui no Brasil, né? Então, vocês precisam trazer o Márcio Noronha aqui, né? Já tentamos. Já conversamos, já tentamos. A gente fica só, por enquanto, no namoro, né? É, então, mas se precisar de minha ajuda, qualquer coisa eu ligo pra ele, converso com ele. O show seria incrível. É, e esse cara, vocês falam aí que o André... Porra, mas antes do André, antes do Stormer, antes de todos que estão aí e tal, não sei o quê, teve esse Márcio Noronha aqui. Cara, aí vocês precisam marcar cinco horas de estúdio aqui, porque o papo é sensacional. Esse cara é... É uma lenda. É uma lenda, porra, foi o maior operador da década de 70 aqui no Brasil, né? Esse cara, tudo que ele tocava virava ouro, fez as besteiras. E eu tô falando porque ele conta isso, né? Várias vezes e tal. Perdeu tudo, começou de novo, perdeu de novo. Só que teve uma história diferente, por exemplo, do Jesse Vemore. Ele, no final, venceu, né? Então, é uma história bonita de contar. E hoje vive bem aqui no Rio, amante de análise técnica. O cara tem uma editora, o que ele faz é traduzir livro, né? Então, é uma coisa fantástica, uma história fantástica. O filho tá no mercado também, né? Eu também, sim. Conheci ele. Muito bem sucedido também, né? Que nem o pai e tal. É uma pessoa que eu adoro. E aí eu acho que... Eu, todo mundo só tá aqui por conta dele. Porque, na época que a gente não tinha nada, não tinha YouTube, não tinha... Rodava uma apostila dele de um curso qualquer que ele fez. Por que ele faz dessa grossura, assim? Sim, eu tenho essa apostila. Eu imprimi, né? Que demorou, sei lá, uns quatro dias pra baixar, né? Aquele arquivo. E aí eu imprimi, cara. Mandei encadernar. Eu tenho até hoje em casa. E esse livro aqui, eu tenho ele autografado pelo Mastoron. Que coisa, vendei. Legal. Eu ganhei dele também, esse livro aí. Que o meu primeiro curso, que eu fui assinante da Time por muito tempo. E o primeiro curso pago que eu pude fazer na minha vida, consegui fazer, foi o dele. Então, foi ótimo, ótimo, assim. Acho que a base é diferente, né? A gente tem uma visão de análise técnica muito mais profunda. Não é uma visão superficial. Ele vai no detalhe, né? Eu acho que isso é muito bacana. E o livro dele também, que eu gosto. É só isso também. Eu também tenho esse livro. Esse livro ficava... Ficava... Eu olhava sempre, tem uns conceitos diferentes e tudo mais e tal. Mas o legal do livro, porque é uma pergunta e uma exclamação. É só isso e... É só isso. É uma pergunta... É só isso? E uma exclamação. É só isso. A capa do livro é maravilhosa. O formato do livro, né? O formato A4 e tal, bem legal. E, cara, eu também gosto muito do Alexander Helder. E não pela parte de análise técnica, até porque o que ele ensina nos livros dele, nos mais antigos que eu tenho, e aquele como se transformar em operador em investidor de sucesso, é um livro de 15 anos atrás, talvez 20 anos atrás, talvez até mais. Ele não usa nada daquilo para operar mais, entendeu? Mas a parte que ele lida com o emocional, do equilíbrio, da necessidade de você conhecer seus números, como a gente mostrou aqui, isso é muito importante. Eu acho que todo trader tem que ter. Concordo. Também gosto demais. E, Marcião, por que nós estamos aqui assim? É, só para, calma aí, uma dica para quem quer iniciar no mercado ou quem já está no mercado e ainda está patinando, não encontrou ainda o seu caminho do ouro? Cara, vamos lá, o patinando que você está falando é aquele cara que ganha num dia e perde no outro e tudo mais e tal. É, que não encontrou o perfil operacional ainda. Legal, legal. Cara, eu acho que a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia segue uma curva exponencial que, num primeiro momento, é chata, porque se parece com a aritmética. Então, quando você sai de um HD de 1 giga para um HD de 2 gigas, parece que não muda tanto. Daqui a pouco vai para 4, 8, 16, 64, 128. Daqui a pouco, cara, você está, agora você já está inteira, talvez tenha até alguma coisa a mais, porque você vai devagar, devagar, de repente você entra no que a gente chama de joelho da curva exponencial, cara, aquilo te alavanca para a lua. Eu acho que esse momento do trader é a entrada na curva exponencial. Às vezes falta detalhe. Às vezes é análise técnica e, às vezes, o que é mais comum ainda é essa questão do gerenciamento de risco, do cara ser disciplinado para seguir as regras que ele vai ter que impor e que são conhecidas. Não são muitas, mas são difíceis de serem seguidas no dia a dia. Fazer isso hoje, tranquilo. A mesma coisa que você fala para o cara viciado, ficar sem... O cara é viciado em álcool, ficar sem beber um dia, ele consegue. O difícil é ele ficar os próximos seis meses sem fazer isso. Tanto é que um dos lemas do AA é, cara, só por hoje a gente vai se concentrar... Se o cara se concentrar em repetir essas regras criadas do gerenciamento de risco com uma boa análise que atenda o teu perfil, e se não encontrou isso, tem que continuar procurando, fazendo curso, lendo livro e tal, eu acho que ele entra nesse joelho da curva exponencial. Tem um meme que é um cara cavando e aí ele está a um centímetro de chegada no diamante, mas ele desiste ali. E eu acho que quando você chega nesse ponto, você está nesse um centímetro de chegar no diamante. Quer dizer, se você estivesse começando, eu ia falar, cara, de repente não é para ti, vai fazer outra coisa. Mas quando você chega nesse ponto, vale a pena insistir um pouco mais. É, tem duas frases, né? Que esse é, o trade é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o trade, né? E tem outra frase que até é de um amigo teu, grande amigo teu, o Igor Rodrigues, que eu ouvi e pego para mim, que é, não é um setup, é uma estratégia que ganha dinheiro. O que ganha dinheiro são pessoas, né? Isso. É mentalidade, né? Isso. Bom, Andrezão, em um trade ao vivo hoje, como que a galera, como é que está lá? Tem só você, tem mais gente? Como que a galera acessa? Não, são várias salas, porque a gente quis abraçar várias questões operacionais. Ou seja, você tem sala onde tem... Tem o Bertano, tem o Túlio. Tem, tem o Luciano, tem... São vários analistas, em cada sala a gente abraça um perfil operacional, né? Então, por exemplo, o Túlio é o cara do Scalper, né? Só que é um pouco diferente do que a gente vê, é um cara mais tranquilo do que eu, não tem aquela gritaria dos infernos, sabe? Que eu não gosto muito e tal. De cantar muita vitória quando acerta e nem também ficar puto quando erra, né? É uma coisa normal acertar, errar e tal. Então, a gente está em quatro, cinco salas e bastante gente acompanhando, felizmente. Que legal, né? Então, essa pergunta também que você falou do cara que está querendo se encontrar, também, se você quiser, vai lá no trade ao vivo, porque você vai ter vários tipos de análise e modelos operacionais na qual você vai encontrar seu perfil. E vai lá para conhecer, porque tem sete dias lá que você pode, assim, uma coisa que eu fiz, não é enfiar o cartão e depois ficar escrevendo 20 mil e-mails para cancelar o troço. Você tem sete dias para ir lá e conhecer sem dar nenhum tipo de informação de cartão. Eu preciso do seu e-mail, do seu número de telefone para a gente te enviar login, 100 e tudo mais. Mas você não vai passar cartão nem nada. Depois de sete dias, se você falar, porra, achei do cacete, gostei e tal, você vem para ficar com a gente. Se não, está tudo certo. Você que é do mercado e ainda não segue o André Moraes nas redes sociais, é arroba... Arroba André Ribeiro Moraes no Instagram e no YouTube é André Ribeiro de Moraes. Fala de futebol, Scott? Cara, eu acho que devemos falar um pouquinho sobre isso. André, eu tenho umas referências, porque eu gosto muito de futebol, ele também gosta. E a gente tem algumas referências, tipo, no mercado que eu considero e a gente considera você o zico das operações, dos investimentos, da análise gráfica. Pô, você está de sacanagem. Não, eu estou falando a real. Pô, a gente está falando do zico, porra. É, mas tem zico em todo setor, em todo mercado tem um zico, né, cara? André é o zico, é o zico, é o zico. Ô, produção, temos alguma coisa aí na tela, produção? Solta aí. Pro André Moraes, ao amigo André Moraes. Caralho, porra. O áudio não está aqui pra fora, está aqui pra dentro, quer dizer. André Moraes. Agora sim. O André Moraes é o zico das operações, do investimento. É? É, é. A nossa, André, tudo de bom aí. Valeu, André. Porra, bicho. É raro, mas eu realmente fiquei emocionado, cara. Valeu mesmo. Você merece. Está aí. André, a gente, eu e o Scott quase brigamos aqui, porque a gente falou... Cara, deixa eu dar um abraço. Qual o tamanho, qual o tamanho, vai vestir, não vai vestir? A gente decidiu que você não vai vestir a camiseta, você vai enquadrar essa camiseta. Você merece. Você merece. Aí, você sabe que eu sou durão pra caramba, mas, pô, eu realmente fiquei emocionado. Cara, que belo presente. Eu não vou nem experimentar, porque... Não, não experimente. Não experimente. Com certeza, a primeira providência que eu vou tomar quando chegar em São Paulo vai ser mandar enquadrar isso aqui. A gente só não enquadrou porque ia dar problema pra você levar. Pra levar. Eu ia fazer essa... Cara, fantástico. Muito obrigado. Sério mesmo. A gente queria te honrar. Mesmo. A gente queria te honrar, te agradecer. Porque a pista na qual nós caminhamos hoje, a ponte na qual a gente atravessa todos os dias é por você. Se a gente tá aqui fazendo esse programa na qual a gente ama tanto, é por causa de você. Então, é o mínimo que a gente queria fazer. Essa homenagem minha, do Márcio. Pô, o Caçaca tava também ciente. Então, a gente falou assim, cara, faça isso, faça isso, saiba que você é muito querido por nós, sabe? Isso eu acho que a gente quis materializar todo esse carinho, todo esse elogio pra você. E eu falei assim, o Márcio falou assim, será que ele vai enquadrar? Será que... Eu falei assim, ele vai, cara, ele vai enquadrar. Sabe por que ele tem o capacete do Ayrton Senna? Cara, como o cara não vai enquadrar um autógrafo do Zico, irmão? Como não vai enquadrar? Você sabe do que ele, em temporadas, em jogos oficiais, ele tem o segundo maior número da história? Só o Messi passou ele. Ele é de cima do Ronaldo, do Romário, do Pelé. Ele fez, sei lá, 80 gols em uma temporada e ninguém repetiu isso. É, não. Não, e além disso, né, porra, dele ser o maior ídolo da história do meu time, ele é uma pessoa de caráter, cara, assim, a gente, provavelmente você nunca ouviu uma história esquisita do Zico, de alguma coisa. Cara, é um cara que passou, deixou a história dele, conhecido no mundo inteiro. Ele é mais conhecido no Japão até do que se brincar aqui no Brasil, né? Porque o nosso país é muito grande, nem todo... E, cara, você não vê uma vírgula que alguém coloque na história dele, né? Não tem. Então, é fantástico. É, eu tenho o prazer de conviver com a família lá dele, com ele. E a gente estava agora em Teresópolis, num evento que eles fazem, lá do CFZ. É impressionante, André. Ele atende todo mundo com sorriso no rosto. Para, ele dá três passos para, três passos para. Como se fosse o mais... Cara, ele é mais que o Mickey na Disney, cara. O Mickey não é tão parado quanto o Zico é parado no Rio de Janeiro. É botafoguense, é tricolor, é vascaíno, todo mundo para pra falar com ele, cara. É impressionante. E é o que você falou, não tem ninguém que fale algo dele, cara. Ele falou, ele estava lá com a gente na piscina, ele falou, ah, vou dar um mergulho aqui. Aí deu um mergulho, pum, dentro da piscina o pessoal. Eu falo com ele. O cara não tem, cara. É foda. Ele está indo para o Japão na segunda-feira, ele fala, ah, vou ter um descanso no Japão. Ah, vai, vai. Eu falei, mas no Japão tu também não tem. É, é um pouco menos, mas é um pouquinho de descanso. O japonês respeita mais. O japonês é mais comedido, né? É mais centrado e menos... Fica um pouco menos em cima dele. Mas... Mas deixa eu falar também, gente, só para, de qualquer forma, parabenizar o trabalho. O Scott me falou uma coisa chegando aqui que é exatamente isso que eu penso e, portanto, vou até repetir, Scott. Porque o caminho, assim, os papos que vocês estão batendo e tudo mais e tal, é sempre com gente muito responsável, né, cara? E trazer isso para o mercado é muito importante. Afinal, a gente, quando fala disso aqui, a gente está falando de dinheiro, né? Então, existem dois caminhos, né? O caminho que você comentou de, porra, você vender alguma coisa ou falar de alguma coisa como se fosse uma facilidade de ganhar dinheiro rápido e tudo mais e tal. E um caminho, cara, que é mais dolorido. Porque ninguém, às vezes, quer escutar você falar que precisa ter limite, que precisa ter não sei o quê e tal, não sei o quê. Mas isso te traz a coisa que é mais importante no mercado. No mercado, eu posso perder uma operação, eu posso ficar negativo um mês, eu posso isso, eu posso aquilo. A única coisa que você não pode perder é a credibilidade. E vocês têm entregado muito isso. E, cara, para asfaltar essa estrada longa, virar uma BR, precisa de credibilidade no mercado. E, cara, vocês estão trazendo muito. Continue nesse caminho que está espetacular. Parabéns. Obrigado. Você não sabe quantas horas da minha vida eu te ouvi e te ouço até hoje. Então, assim, quantas horas... Você e o Beto, cara, o que é isso? É uma honra para mim. O Beto, eu acho que não valeu muito a pena. É, velho, e hoje é meu chefe. Não era, agora é. Virou chefe de todo mundo, né, cara? A gente tem que tomar até cuidado para não falar muito mal. E é muito louco, né, cara? Falando de chefe, eu já tive alguns chefes no mercado artístico e eu não tenho amizade, não tenho essa entrada que eu tenho com o Indec, como qualquer diretor meu que eu tive, que eu fiz os trabalhos. Cara, às vezes eu fico falando, caramba, eu estou falando com o meu chefe. O meu chefe é o meu amigo, cara. Ele me chama para ir na casa dele, cara. Não, a gente zoa com ele. É impressionante. É, eu zoa o meu chefe, cara. E é muito bacana isso, porque eu... E futebol a gente chega a brigar, velho. É, o mercado artístico é uma máquina de fazer amigos, né, André? É impressionante. É impressionante. O que você falou? O artístico ou o de trade? O mercado financeiro. Ah, sim, você falou do artístico. Cara, eu vou só te falar uma coisa. A Expert, pô, faz 10 anos, acho que... 10 anos. Teve ano que não teve, mas eu fui online lá, então... Que tem a feira, né? Não muda tanto e tal, não sei o quê. Cara, sabe o que é mais legal daquela feira? É você encontrar todo mundo no mesmo lugar. Aí tem o cara do fluxo, não sei o quê. Cara, no final das contas, você já reparou? Todo mundo em outros estandes, arrumadinho e guardado à devida distância e tal. Nós estamos tudo abraçados, um falando do time do outro, do cabelo do outro, do peso do outro. Cara... Bagunceiros mais barulhentos. Os mais barulhentos, né? Que mais junta a gente. Mais junta a gente e tal. Cara, eu não sei o que acontece. Eu acho que... A gente se identifica, né? É, pode ser. Na alegria e na dor, né, cara? Porque a gente é tão sozinho no dia a dia, quando a gente vê alguém e fala assim, vem cá, eu também sei o que é isso. Não é fácil, não. Vem cá que vamos se abraçar, vamos se ajudar aqui, né? Eu acho que tem um pouco disso, né? Porque não é fácil ser trader e muito... E a gente acha que é conseguir conectar as pessoas, porque todo dia é ser um operador. Quando eu falo para diversos clientes, alunos, eu falo assim, certifique-se se de fato você quer operar, né? Porque o que é ser trader? Aí o cara, ah, não, você vai ter liberdade geográfica, ter isso. Não, eu falo assim, não. Ser trader é ser um apertador de botão. Você sonhou na sua vida, quando era criança, em ser um operador de uma máquina lá na fábrica? Não, então. Mas você está escolhendo isso para você. Você quer ser um operador? Aí o cara, eita. E é verdade que os 99% não iam fazer nada. Você vai só clicar em alguns momentos ainda. Ou seja, hoje está muito automatizado. Você vai atuar, talvez, só no momento quando na linha de produção alguma coisa não deu certo, você vai lá e atua, né? Que é alguma ineficiência no mercado que a gente vai querer operar. Mas muito feliz, viu, Marcelo? Eu também. Estou muito feliz. Obrigado de verdade. Imagina. Pô, pessoal, vai lá no Trade ao Vivo. Poxa, é maravilhoso. Eu sou lá da parte lá atrás, quando eu estava na Rico lá, aprendi demais. Hoje, desde quando você voltou isso, eu falei, caraca, me deu uma nostalgia. Quando eu falei, trade ao vivo, eu falei, puta, né? Sabe, tem as coisas que me deixam muito nostálgico. Então, falando ali deles, que eu ia falar, minha segunda reunião que eu tive quando entrei na XP, foi em 2021, o Cauê Duarte me colocou com vocês. E aí, na reunião estava André Moraes. Aí eu olhei o invite, assim, né? André Moraes, Roberto Indec, não falava, não tinha falado com ninguém. Aí estava lá o Netão, o Góes, estava todo mundo. E eu falei, eu lembro que eu tremi, assim, eu falei, que loucura, o que o Cauê me colocou num call desse, cara? Porque foram os caras que sempre foram meus ídolos, minhas referências. Eu lembro que eu fui orar, bicho, porque eu não estava nervoso. Aí eu olhei no pé da cama. Aí eu olhei no pé da cama, eu falei assim, senhor, me dá calma, me deixa tranquilo para eu participar dessa reunião. Aí a reunião durou 10 minutos. Hoje é isso aqui, cara. Mas, enfim, cara, é só se dedicar, é buscar um caminho que é do conhecimento, da credibilidade, etc., que naturalmente as coisas vão acontecendo. Acho que é isso que fica aqui. Então, poxa, obrigado. Obrigado, Marcelo, por estar aqui também. É isso, obrigado a vocês. E eu jamais imaginei que estaria sentado numa cadeira de um podcast falando sobre mercado financeiro, sobre day trade. E eu, pô, eu sou um girino. Não sou nem o perereca ainda. Não sou um girino no mercado financeiro, cara. Tenho muito ainda que treinar. Muito bom, muito bom. Mas está chegando ao final esse episódio especial da gente. Mais uma temporada, né, Escoteira? Segunda temporada. Vamos encerrar com chave de ouro, né? Chavaço de ouro. O que é isso? E você que assistiu, compartilhe com os amigos. E você que gostou, compartilhe com os amigos. Se você não gostou, compartilhe com os inimigos. Deixa o cara lá sentado, nos escutando aí uma hora e meia de papo. E mais algum... Deixa aqui nos comentários quem você gostaria de assistir na terceira temporada e que a gente vai providenciar. O Andrézão já deu, falou assim, eu quero esse. A gente vai correr atrás, vamos ver o que a gente faz. Imagina abrindo a terceira temporada com ele, hein? Tem que ir, hein? É cinco horas de estúdio. Vamos que vamos. Não tem problema. Não tem problema. É isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem e abram sua conta na XP, que tem esse cara aqui lá cuidando de vocês como uma babá quase, né? Ah, calma. Não já consigo mais tanto assim não, hein, bicho? É muita gente, né, Escote? É, está doido. Já até está delegando aí para o pessoal. Não, tem que ir lá para a BFA, ir lá com o Andrézão, que eu não dou conta não. Já falei, viu, pessoal? Eu tenho que ir para lá. Pode vir, pode vir. Vai lá com o Andrézão, que eu estou cheio, que está sobrando, velho. É uma brincadeira. É isso, pessoal. Tempo a todo mundo e acho que tem muito mais, né? Com certeza. Vem com a gente. Que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Vambora. É isso. Pessoal, obrigado pela presença. Espero que tenham curtido. Obrigado, André. Obrigado a todos. Mais uma temporada entregue com sucesso. Muito obrigado e te esperamos na próxima. Valeu. Valeu. Obrigado.